Mateus Demetrio Cavalcante é mais um entre os inúmeros usuários de drogas que vieram de outros estados e vivem pelas ruas da região metropolitana. Mais um que escondia crimes graves do passado. Era um 24, Mateus Cardio, dia 20 de dezembro de 2020, na Aliança Tocantins. Ele foi encontrado aqui na cidade de Trindade. Mas o crime pelo qual ele era procurado aconteceu em dezembro de 2020. Para ser mais exato, no dia 20 de dezembro de 2020, na cidade de Aliança do Tocantins, no estado do Tocantins. Esse rapaz, o Mateus, hoje com 25 anos, na época ele ainda tinha 22 anos, acabado de completar 22 anos. Ele, que já era usuário de drogas, estava com outros dois rapazes. Eles estavam em três, ali consumindo álcool e também drogas, num local frequentado ali por usuários de entorpecentes. Era tarde ali, mais ou menos, entre duas e quatro da tarde. Quando, ali nesse entremeio, o clima pesou, eles começaram a brigar por conta de drogas. E aí, os dois rapazes, o Mateus e o outro, foram para cima da vítima. A vítima, na época, com 25 anos. Eles, na maldade, mataram esse rapaz a golpes de enxada, enxadadas. Um dos suspeitos, o que estava junto com o Mateus, logo foi preso pela polícia militar do estado do Tocantins. Já o Mateus não foi encontrado. Ali mesmo, eles foram indiciados pela polícia civil lá do estado do Tocantins, por homicídio duplamente qualificado. Primeira qualificadora, motivo fútil. Segunda, meio cruel. Foram qualificados, foram indiciados, mas somente um foi preso. O Mateus sumiu no mundo. Nunca mais se teve aí nenhuma notícia de onde ele pudesse estar. Até que, nesta semana, logo no início da semana, uma segunda-feira, dia 5 agora, de agosto, a polícia militar, 22º Batalhão, na cidade de Trindade, num patrulhamento de rotina. A viatura veio nesse sentido aqui, passando onde tem essa horta. E bem aqui nesse ponto, próximo a um local onde se reúne aqui o pessoal da reciclagem, e por aqui também, nessa via, ficam muitos usuários de droga, esse rapaz estava sentado aqui junto de outros usuários de droga. Os usuários de drogas, a gente não sabe se ele tinha profissão, mas vivia em condição de rua, frequentando, entre aspas, os mocós aqui da região, locais aí típicos de usuários de droga. E, diante disso aí, a gente, com a polícia militar, sempre faz operações, abordagens, nesse tipo de local, para evitar qualquer tipo de crime. Numa dessas aí, ele foi identificado e verificado que ele tinha esse crime na ficha e esse mandato de prisão em aberto. Quando a polícia militar fez a abordagem, chegou, mão na parede, procedimento padrão, ali busca pessoal, vê se tinha droga, aquela coisa toda, e de praxe, pede-se a identificação. Quando pediram a identificação, o Matheus entregou um outro nome. Consultando os dados do camarada, a gente não conseguia obter dados, informações dele. E a gente comunicou a ele que ele seria levado para a polícia civil, para ser identificado. E aí ele falou que estava mentindo o nome e oferecendo o nome do seu irmão. Ele falou, olha, eu não me chamo fulano de tal, não. Meu nome é Matheus Demetrio PPP, pá, pá, pá. Tenho 25 anos e tenho também um mandado de prisão, provavelmente aí, em meu nome. Eu sou foragido da justiça, foragido da lei. Tenho um B.O. para trás. Matei um homem lá no estado do Tocantins. Ele confessou o crime, confessou que cometeu um crime em 2020, um homicídio em 2020, no qual ele matou um desafeto a golpes de inchada, lá no Tocantins, na cidade de Aliança do Norte. Aí, diante disso, a gente fez contato lá com a PM do Tocantins, com a Polícia Civil do Tocantins, com o Ministério Público de lá também, e conseguiu emitir o mandado de prisão. A polícia militar, então, de pronto, já puxou essas informações e o Matheus foi encaminhado para a central de flagrantes aqui de Trindade. E, neste momento, já desceu para o presídio e está à disposição da justiça. É bem provável que ele voltará para o estado do Tocantins, onde vai cumprir a pena pelo homicídio cruel, por motivo fútil, com dupla qualificadora, pelo qual ele foi condenado e estava foragido. Legenda Adriana Zanotto